Música Controle Curitiba, boa tarde, 2972 com a Romeu 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 Controle Curitiba, 3068 com a Romeu Controle Curitiba, boa tarde, 2972 com a Romeu Controle Curitiba, 3068 com a Romeu Controle Curitiba, 3072 com a Romeu Controle Curitiba, 3072 com a Romeu Controle Curitiba, 3096 com a Romeu E aí, com minha próxima antena, mantém direto de chino. Abre, não está voando de chino. Entendo. A 3068, se tiver condições, ao cruzar a TV 500, está utilizado por vós esquerda na proa de Augusto. A 3068, se tiver condições, ao cruzar a TV 500, está utilizado por vós esquerda na proa de Augusto, está utilizado por vós esquerda na proa de Augusto, está utilizado por vós esquerda na proa de Augusto. A 3068, se tiver condições, ao cruzar a TV 500, está utilizado por vós esquerda na proa de Augusto. E aí, com aquela porosa direita no shine na proa de Augusto, está utilizado por vós esquerda na proa de Augusto.